Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje o programa vai ser sensacional. Nós vamos debater sobre convertidos com raízes em outras religiões. No Brasil, a igreja evangélica, os evangélicos têm crescido muito. A grande parte disso não eram ateus, eram católicos, eram pessoas de outras religiões que se converteram ao Evangelho. E eles vêm com vícios culturais ou religiosos da antiga profissão de fé deles ou confissão de fé deles. Como os evangélicos do Evangelho e a Bíblia devem lidar com essas situações? Até que ponto podemos ser flexíveis com os usos e costumes das pessoas dentro do Evangelho? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é bispo, presidente do Ministério, missionário Ebenezer, em Santa Cruz. Também ele é ex-bruxo e bálvador Ixá tem muito a falar sobre esse tema com a gente. Itamar Oliveira, bem-vindo ao Antenados, pastor. Amém, querido. É uma honra, uma satisfação estar mais uma vez com vocês. Eu não tenho dúvida que Deus tem muito para falar conosco nessa tarde. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele que é pastor da igreja, comunidade da Cruz, meu amigo Michel Medeiros. Michel, obrigado pela presença, bem-vindo. Legal, prazer estar aqui com um tema tão bacana quanto esse, né? Que é falar do sincretismo, né? Do quanto as religiões pregressas influenciam no nosso culto, na nossa espiritualidade, na nossa fé, usos e costumes. Historicamente, você também é muito estudioso, a gente pode também pontuar muitas coisas que mudaram na prática cristã de hoje, decorrente de influência cultural, religiosa de, enfim, N povos. A gente vai falar um pouco sobre isso bem no início e você pode participar conosco. Tem até um texto que eu queria que colocasse no TP, eu acho, se tiver aí, da leitura, pra gente entender e fazer um comparativo. Eu acabei de falar no início que o Brasil é um país que tem um crescimento de número de evangélicos muito grande. Grande parte disso são pessoas, sim, que eram ou praticantes ou não praticantes, mas se identificam ou têm uma cultura em alguma religião. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo pra você. No Brasil, sendo um país católico, da sua grande parte não praticante, muitas pessoas, quando passam, por exemplo, na frente de uma igreja católica, algum de um lar simbólico ou, por exemplo, jogador de futebol que entra em campo, tem muito isso, ele pega e faz o sinal da cruz. Isso, pra quem olha e fala, esse cara é católico, tá fazendo, praticante ou não, é uma cultura dele. E a minha questão é, se um dia ele se converte, aí ele passa na frente da igreja evangélica dele, ele faz o sinal. É errado? Isso influencia de alguma maneira? E como outras religiões e culturas têm influenciado a igreja evangélica brasileira? E esse é o nosso debate hoje, que você pode participar, os números de WhatsApp, e-mail, pra contato, estão aparecendo na sua tela. Deixa eu iniciar, Michel, tu é um cara que estuda muito sobre, enfim, a cultura religiosa, a religião, a história. Você consegue, talvez, da ponta da cabeça, lembrar de fatos ou de instantes que moldaram como a gente pratica a nossa fé hoje? Ela foi mudada, desta vez, da igreja primitiva? Quais foram os grandes fatos que ajudaram, cresceram ou diluíram como nós praticamos a nossa fé evangélica? Então, André, olha que coisa interessante. A fé cristã, diferente de algumas outras religiões, ela é transcultural. O que significa isso? Que ela não tem uma cultura estabelecida. Ela se adapta a qualquer cultura, por exemplo, diferente... Embora você acredita que começou na cultura judaica, ela tem muito, principalmente na Bíblia, a interpretação denota do leitor um pouco de conhecimento da cultura, né? Sim, sim. Foi, inclusive, já que você colocou isso, eu ia chegar lá, mas foi, inclusive, um... Não, sem problema. Um dos problemas do cristianismo do primeiro século foi o esforço de desvencilhar o cristianismo do judaísmo. Você vê isso, por exemplo, na carta de Paulo aos Gálatas, ele dizendo que os cristãos estavam se colocando de novo debaixo de jugo de escravidão, do jugo da lei, ouvindo falsos apóstolos que eram, na verdade, judaizantes, que não acreditavam que a fé em Jesus era suficiente para a salvação. Acreditavam que os gentios tinham que guardar todos os preceitos da lei de Moisés e costumes judaicos. Eles não conseguiram desvencilhar o cristianismo... Na verdade, o crescimento do cristianismo já teve esse conflito. Já começou com a influência da religião judaica e a necessidade de desvencilhar uma coisa da outra. O primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém, que está em Atos dos Apóstolos, o debate foi só esse, especificamente esse. O quanto de judaísmo o cristianismo tem? Aí, Tiago, que presidiu o concílio, falou, olha, nada. A única coisa que Paulo e Barnabé, que eram os missionários para os gentios, a única coisa que os gentios devem preservar é não comer animal sufocado no sangue, sacrificado a ídolos e uma outra coisa que eu não lembro agora. Enfim, de resto, não deve guardar nada do judaísmo. Agora, uma outra coisa. O cristianismo foi muito influenciado pela filosofia, já nos primeiros séculos. A gente usa a palavra sacramento para se referir a batismo e ceia. Só que a palavra sacramento não é um conceito bíblico, não é um conceito essencialmente cristão. Ela vem das religiões de Roma. E só no terceiro, quarto século depois de Cristo, eles vão identificar esses dois ritos da igreja, ceia e batismo, com os ritos das religiões pagãs do Império Romano. Então, a gente vai chamar batismo e ceia de... A palavra que eu falei agora? Sacramento. Sacramento. Mas essa é uma palavra pagã de outras religiões. Significa que é pecado? Claro que não. Mas eu ia falar, por exemplo, que o islamismo não é uma religião transcultural. Por exemplo, a gente está tendo um problema agora na França, que a França proibiu o uso de burquini, que são biquinis que, na verdade, são burcas. Olha que coisa interessante. Uma pessoa, no Rio de Janeiro, se converte ao islamismo, a mulher tem que usar burca. Ela se adapta à cultura da origem da religião. O nome dele é Marcelo. Ele tem que se chamar, sei lá, Alá, Ben, não sei o quê. Entendi, olha só. Ele precisa mudar o jeito de vestir, o jeito de falar. Ele precisa aprender árabe, porque o ideal é que ele leia o Alcorão na língua original. Ele tem que mudar a cultura. Olha só. O cristianismo, não. Ele é transcultural. Ele entra, ele se adapta à cultura. Você continua com o seu nome, com a sua roupa. Come a comida que você come normalmente. Você continua comendo a comida que você come. E isso faz com que a igreja receba muitas influências, boas e ruins. É bom para o crescimento, fácil recepção, mas pode ser algo perigoso no futuro, de até que ponto ela é influenciada pela cultura local. Em cima da colocação do nosso amado pastor, nós podemos apresentar isso aqui mesmo no Brasil. No candomblé, a pessoa, ele muda de nome. Ele muda de nome. Ele é batizado e recebe um novo nome, é isso? Desde o momento que ele é raspado, ele é catulado, ele passa a ser, é um exemplo, o Gandhi Tofé, Neré de Tocô e por aí vai. Ou seja, não precisa nem ir lá fora. Aqui dentro nós temos isso que veio da África e é implantado há anos e anos e anos dentro da nossa nação. Obviamente, quem tem feito essa mudança é a palavra que tem nos libertados. Agora, uma coisa que é interessante quanto à religião brasileira não necessariamente é evangélica, quando de fato chegaram, enfim, na colonização portuguesa que veio também trazendo um pouco da religiosidade católica, que é a de Portugal, você tem o catequismo dos índios e dos povos que aqui já habitavam ou dos escravos e houve um secretismo muito grande. É interessante ver, pelo menos, a religião evangélica é muito exclusivista nesse sentido de conseguir conciliar duas coisas. Por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas as entidades das religiões de matriz afro, elas têm como formato e identidade os santos católicos. Correto. Já para os evangélicos, não se tem nenhum ponto de coincidência, de relativação de... Olha, isso aqui para mim e para eles é isso. Não se tem muito isso. É no sentido de até que ponto é interessante ela tomar a forma de uma cultura, aquilo que você falou, é a cultural, mas até que ponto é perigoso para não virar sincretismo com outras religiões, talvez como acontece muito com o catolicismo, não só no Brasil, em outros locais também existe essa ligação de o mesmo santo teu é a entidade desse. Porque isso era feito pelos padres jesuítas e outros, pegavam as festas dos índios e dos escravos e falavam, está vendo essa festa do Deus de vocês? Esse é o mesmo Deus nosso, como se eles estivessem comemorando, a gente acabamos, a gente, em vez de converter, a gente catequizou todo mundo, e todo mundo está adorando o santo, mas na verdade era uma entidade que se identificou. Isso já passa a ser ruim. Ou não? Dentro da religião evangélica, você consegue enxergar alguma coisa nesse sentido? Onde outras religiões ou culturas conseguem achar um ponto de apoio ou um denominador comum para fazer uma ponte? Olha, não me vem nada a mente agora, a não ser uma, que é até da área do pastor que veio, não sei se é umbanda, candomblé. 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 Por exemplo, corinho de fogo nas igrejas pentecostais. Michel, não vai lá não, hein, Michel. Não vai lá não, Michel. Nada contra. Rapaz, essa canelinha tem fogo aqui. Vai lá não, estou brincando, mas eu te entendo. Mas o ritmo, me corrija se eu estiver errado também, é de ponto de uma cumba. Ponto é um ritmo, né? Esse, sapato de fogo, cajado na mão. Olha aí o varão, sapato de fogo, cajado na mão. Ou seja, é um corinho de fogo. É possível que haja uma uma identificação psicológica com quem veio da macumba. Ou seja, quando a gente canta corinho de fogo, que o ritmo é ponto, o fogo desce, o espírito vem, né? Existe, o que eu quero te perguntar? Não, é sensacional. Mas aí já vem uma colocação fundamental. Eu sou neopentecostal assumido, tá? Mas tem um detalhe, quando entram muitas igrejas que eu vou ministrar a palavra, aí começa o movimento pentecostal, o corinho, o povo marcha, vira cambalhota, o povo se joga no chão, diz que é o poder do Espírito Santo. Bicho, não chega lá não, hein, bicho? Eu estou no meio, eu estou batendo, estou brincando, estou brincando. Mas é por a realidade. Nós temos que mostrar que para o Espírito de Deus se manifestar, eu não preciso virar cambalhota, eu não preciso andar tartaruga, eu não preciso andar na pontinha do pé, eu tenho que crer que a graça do Senhor vai derramar sobre a vida. Deixa para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e o debate iniciou muito bem. E uma coisa que o Michel colocou e eu ia colocar aqui no debate, de fato, se você bota no YouTube ou até às vezes se presencia em algumas igrejas, quando tem um culto de fogo na mensagem que entra naquele forró pentecostal, como a gente fala, de fato, a música, pela questão cultural, deve remeter muito à música que acontece também no candomblé. Mas eu vou além, às vezes até, movimentos de dança, né, de... Às vezes, eu já vi vídeos de... O cara pega assim, isso aqui é uma igreja pentecostal, está caindo fogo e o pessoal dançando igualzinho num terreiro. Até que ponto a gente pode associar isso, André? É a cultura ou... São pessoas que são provenientes dessa fé que vieram para essa e essa maneira de dançar é a manifestação da espiritualidade dela. Qual é o perigo disso? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. E para de deixar a vida te levar, você é que tem que levar sua vida com Deus. Seja... Se Deus... Estamos de volta, segundo o bloco do Antenados na geral. A gente está num debate sensacional, estamos falando sobre pessoas que se converteram, mas vieram de um berço cultural ou religioso de outra religião. E às vezes a gente, ou por prática espiritual mesmo, religiosa, ou por simples cultura. Como eu falei no início, muitas pessoas passam na frente de uma igreja e fazem o sinal do crucifixo. Às vezes é por questão religiosa, às vezes é questão totalmente cultural. O pai, o avô faz, e ele faz. Eu já vi crente fazendo isso. É aceitável, não é? A gente tem que entender isso como uma cultura. Ele cresceu vendo pessoas fazendo isso. Para debater um pouco sobre isso também, recebo ele que é pastor-presidente do Ministério Vinde, amados meus. Ele é do conselho... Ele também é do conselho da mesa diretora da faculdade de teologia Wittenberg e do conselho construtivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Pastor Javes Brito. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a honra, o privilégio de estar aqui sempre com esse debate tão esclarecedor. O senhor entrou, a gente está na quinta marcha, mas eu quero a sua opinião. A gente acabou o último bloco debatendo um pouco sobre... Eu falei muito que o catolicismo, historicamente, tem muito essa questão do sincretismo com as religiões indígenas e de matriz africana. E eu falei, poxa, podemos talvez lembrar de alguns pontos em comum que existem entre a religião evangélica ou cristã e talvez as religiões que já existiam no Brasil, de sua maioria trazida pelos escravos ou dos índios que já eram nativos daqui, o Michel levantou o André. Corinho de fogo, às vezes algumas danças de fogo, a batida e o ritmo se assemelham muito ao que a gente vê nos cultos de matriz africana. Não sei se por questão religiosa ou por questão puramente cultural, porque a gente é brasileiro, é uma influência musical de batida, de ritmo. Ele disse que não tinha dificuldade nenhuma, embora possa aparecer nessa colocação. Se aparecer uma crítica, eu me coloquei errado, porque, inclusive, eu sou a favor, porque eu acho que a igreja, ela é transcultural. Então, não vejo nenhum problema de nós trazermos a música brasileira, mesmo que esse ritmo seja o ponto da macumba, enquanto há ritmo, não o conteúdo. Então, eu acho que o conteúdo da igreja tem que ser cristão e o modelo da igreja cultural, da cultura do seu país, seja ele qual for. Pastor Javes, o que você acha? Porque até porque também, uma coisa que a gente falou antes de começar, a maneira que a igreja evangélica chegou aqui, ela é muito estilo europeia ou até americana, né? Pelos, talvez, missionários e fundadores trouxeram um pouco desse resquício, mas você entende que a igreja evangélica hoje, ela tem muito ponto de influência cultural ou cultural barra religiosa? Eu creio que tem muito cultural, sim. Porque acaba que é uma tendência do ser humano, nós agregarmos, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, igual o judaísmo, como você estava falando no primeiro bloco, né? O judaísmo, ele acaba... Nós temos que entender que temos raízes judaicas, a Bíblia fala que nós fomos enxertados, mas, no entanto, o judaísmo é uma religião, o cristianismo é outra. A gente precisa estar claro sobre isso. E, ao mesmo tempo, um exemplo, já há uma predisposição, e eu não estou dizendo que isso é errado, né? Mas eu estou dizendo que talvez seja cultural. Há uma predisposição. Se tem um louvor sereno, calmo e tal, não é tão espiritual e aberto a poder de Deus. Se tem um corinho de fogo... Acabou, irmão. Principalmente estilo um forró. O fogo desce. E não é que o fogo não veio, mas talvez as pessoas estejam mais predispostas a abrir o coração para o louvor de Deus, para o trabalhador de Deus, porque elas se adequam àquele tipo de música. E é interessante... Aqui que move a emoção dela, não necessariamente o espírito. Sim, sim. É interessante que a raiz da palavra cultura tem a ver com culto, né? Uau! A cultura de um país, ela é determinada pelo culto que é realizado naquele país. É interessante, quer dizer, às vezes a pessoa fala assim, ah, o evangelho tem que entrar no lugar, mas não pode mudar a cultura daquele país. Será que não? Porque muitas vezes a cultura daquele país é determinada pelo Deus que eles adoram, né? Então, às vezes, também é normal que a gente preste um culto de acordo com a forma que fomos criados. E a minha pergunta para vocês é, existe algum limite para isso? Porque é impossível a gente dizer que, não, nós temos que ser totalmente limpos e puros, sem nenhum tipo de envolvimento cultural. É impossível isso. É impossível. Quer ver no Brasil? Eu vou falar algumas coisas para vocês. É preciso. Aniversário, Páscoa, Natal, festividades cristãs, elas são munidas e cheias de um monte de secretismo, mas a gente entende que, olha, existe um limite que dá para a gente purificar, redimir, e já existem outras situações que não dá mais. Eu lembro de um tempo que festa junina, meu Deus do céu, mas agora eu faço a jesuína. E eu não tenho, para mim, não tem nada de errado. A roça do Senhor. Mas eu não estou adaptando, integrando um pouco da cultura que tem um viés sim religioso. Essas festas que eu falei, Natal, Páscoa, São João, isso tudo tem raiz religiosa. É verdade. que perde com o tempo o seu... É o culto racional. É o culto racional. Por exemplo, tudo que você vai fazer, você tem que... O perigo, quando se começa a fazer isso desenfreadamente, sem limites, sem consciência, de uma maneira desequilibrada, que afasta mais do que aproxima e escandaliza. Por exemplo, eu não vejo o problema, eu respeito as igrejas que entendem que não podem fazer uma festa típica regional, mas eu não vejo problema nenhum. Agora, eu acho que tem que ser ensinado. Por exemplo, quadrilha, diferente de quadrilha de bandido, é um passo de dança, é um ritmo de dança. Agora, o que a gente tem que explicar é que as nossas festas, como as outras, não são tributadas... As festas eram muito feitas em virtude de agradecer aquelas divindades pelas colheitas recebidas na Terra. Então, nós temos que entender que nós agradecemos por tudo que nós recebemos ao Senhor. E a mesma coisa, por exemplo, a nossa igreja, quando faz, por exemplo, uma roça do Senhor, nós não fazemos contragens maltrapilhos. Porque estudando isso, eu vi que aquilo ali era para ridicularizar o homem do campo. Mas você vai ver a história, então vamos nos arrumar bem arrumados. Vamos fazer algo bem feito, né? não só... Mas não deixa de ter uma influência cultural. É uma influência cultural. Não só para a roça do campo, como está falando, para as pessoas do campo naquela época, mas também, dentro do assunto, eu não vou fugir da realidade. Claro. Trazendo para o demônio do malandro. Demônio... Também. Diversos demônios aí, entendeu? Pombagira, mulambo, outras coisas mais. E nós temos... Rouba rasgada, e pinta o dente como se a pessoa... O símbolo do homem do campo é de jentado. A gente não tem como ignorar que existe influência e sempre vai existir. Não tem como fugir, porque a gente está nesse mundo. Deus colocou aí, vamos ter as influências. A minha pergunta é... O limite. Qual é o limite? Eu já aprendi, não sei se foi o Michel, três R's. Existe o receber, são coisas que você acha, olha, isso aqui não vai influenciar em nada ruim, a gente recebe isso dentro da igreja ou da cultura evangélica. Existe o redimir, que é exatamente isso. Poxa, isso começou com cunho evangélico, mas hoje não tem mais esse significado. Quer ver uma coisa, até colocando aqui um parênteses? Olimpíadas. Olimpíadas é uma festa que iniciou como se fosse festa religiosa. Culto a Deus, que tinha sacrifício, eles faziam as competições nuas, era um negócio puramente religioso. Hoje é o quê? É uma competição esportiva. Perdeu todo o significado religioso. Então, assim, até que ponto a gente entende que coisas perdem o seu significado e a gente pode adaptar? E o terceiro R, então é receber, redimir, e o terceiro é rejeitar. André, isso aqui não entra nem querendo tentar amenizar, não existe. Qual é o teu entender sobre o que podemos receber, o que podemos redimir, o que temos que rejeitar? Então, André, se eu pudesse definir numa frase, o meu pensamento é o seguinte, nós temos que ser biblicamente ortodoxos e culturalmente liberais. ou seja, a nossa doutrina tem que ser bíblica, certo? Mas a nossa cultura tem que ser a cultura do nosso país. Então, nisso, nós temos que ser livres, liberais no sentido de livres. Vou dar um exemplo. Quem falou isso foi o Mark Driscoll, ele que está na cidade de Seattle, que é uma cidade totalmente liberal. liberal, a cultura é liberal, maluca. Então, uma vez, a igreja dele abraçou a cultura. Então, ele é biblicamente ortodoxo, ele é até radical em alguns pontos da doutrina bíblica, radicalmente ortodoxo. No entanto, culturalmente liberal. O que significa isso na prática? É uma igreja, é uma cidade de roqueiros. Dá para conviver os dois? Pois é. Ele fez uma igreja punk. Uma vez, ele convidou um pastor para pregar e esse pastor não sabia exatamente como era a igreja dele. Eles estavam parados na porta conversando. O Mark Driscoll e esse pastor convidado entrou uma menina dark, cabelo preto, de roupa preta, unha preta e a pele muito branca, batom preto e cheio de piercing no rosto e tatuagem. O pastor convidado falou que benção, né, pastor? A igreja poder receber uma menina tão oprimida. E ele disse, não, ela é obreira da igreja. Qual é a ideia do pastor? A cidade é uma cidade de músicos. Darks, punks, skinheads e daí por diante. O que eu vou ensinar para essa pessoa, Cristo? Porque o cristianismo, ele é minimalista. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Paulo chegou em Corinto e disse, eu não preguei nada para vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então, o cristianismo pode se resumir no mínimo, que é Jesus. Nesse sentido, a fé cristã é minimalista. Jesus Cristo e esse crucificado. Que tipo de roupa nós devemos usar? A roupa do seu país. O que estão usando em Seattle? Eles são punks. Não mude sua roupa. Continue punk. Mude a sua mente e o seu coração. forte essa colocação. Então, deixa eu trazer essa sua colocação. E no país com poligamia, bigamia. Mas o pastor já me antecipou aqui. Existem, e eu concordo nisso. Biblicamente ortodoxos, a gente entende que às vezes a Bíblia, além de pregar uma mensagem espiritual, ela prega uma cultura do reino. Muitas pessoas usam esse tipo de coisa. Até que ponto essa cultura, ela delimita padrões sociais sociais ou de comportamento moral. A gente entende que também pode trazer, sim, de alguma maneira. Mas como isso se materializa? Vou dar um bom exemplo para vocês. A Bíblia fala muito sobre Adão e Eva no paraíso. Vê o pecado e eles começam a se enxergar nus. Porque caiu e há inocência e eles veem que estão em pecados. Existem hoje culturas indígenas e povoados indígenas onde eles ainda têm essa, vamos dizer assim, ingenuidade onde você vai e está todo mundo nu e ninguém acha que está pecando. Moralmente, para a nossa cultura brasileira, se eu andar nu ou um olhar de minissaia está incitando, eu não veria ela como uma cristã. Agora, se eu vou no meio de um indígena, tem uma pessoa que acerta Jesus e está nu, eu tenho que falar assim, você tem que se vestir? Você acha que a ação e o atuar do Espírito Santo naquela cultura através de um missionário, de um pregador, é que ele tem que se adequar à minha cultura de vestimento? Eu vou citar um exemplo de... Eu vou estar pecando, vocês estão em pecado, então quer dizer que antes não estava em pecado, mas agora que tem a inserção do Evangelho fez eles pecadores, é complicado isso. que é o negócio, cada caso é um caso, é preciso ser analisado, porque aquilo que eu falei, a cultura de uma comunidade, uma civilização, é determinada pelo culto que ela realiza. Se aquilo é determinado por uma divindade, mais cedo ou mais tarde, vão ter que haver mudanças, como às vezes a própria poligamia, que às vezes envolve uma adoração à divindade do local. Por exemplo, década de 70... Ou se iniciou assim, hoje não tem tanto esse significado. Às vezes os meus antepassados tinham isso, mas isso se tornou apenas cultural, não mais religioso. Por exemplo, teve uma década de 70, em algumas áreas da Amazônia, a FUNAI proibiu missionários de estarem pregando lá. Por quê? Porque eles chegavam, colocavam terno nos índios, colocavam sapato nos índios, colocavam gravata nos índios. Houve um grande índice de suicídio naquela época. Então, entendeu-se que o evangelho chegando lá, o cristianismo chegando lá, estava sendo prejudicial aos indígenas e ficamos improibidos de pregar por um período lá. Então, eu acho que o limite vai até onde aquilo, como o pastor falou, aquilo fere princípios bíblicos. A poligamia fere princípios bíblicos. Um exemplo. A nudez não fere? Também fere. Vocês estão entendendo? A gente está falando de valores societários, estou falando de Bíblia. Conta a nudez, deixa eu dar um pitaco. Sim, deixa o pastor falar. Não, tem gente até que poderia contrapor a questão da poligamia, mas eu acho que é errado também. Mas assim, até que ponto é uma interpretação cultural mesmo nossa do texto bíblico? Quanto à poligamia, como os missionários fazem. Quando um missionário chega num país, por exemplo, islâmico, onde um homem pode ter tantas mulheres quantas ele puder sustentar. Então, ele tem cinco esposas. Esse homem se converteu ao cristianismo. O missionário manda ele se divorciar de quatro e ficar só com uma. Não. Ele precisa continuar casado, cumprindo o seu compromisso com as cinco mulheres. No entanto, o missionário... Já tinha assumido previamente. É. O missionário aconselha a ele... Quer dizer, ele é religioso, é cultural dele. Mas o missionário aconselha a ele a não adquirir mais nenhuma mulher. Ou seja, você não pode... Porque seria divórcio. Se ele se divorciasse de quatro, seria divórcio. Ele estaria abandonando quatro famílias para assumir apenas uma. Isso é pecado. Agora, quanto a nudez... Se divorciar um errado, imagina quatro. Verdade. Agora, quanto a nudez, existe uma moral... Faz o seguinte, segura a nudez aí. Vamos lá. A gente vai para o rápido intervalo que estourou. Segura a nudez. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Olha, que programão. A gente vai falar ainda muito sobre sincretismo e como a Bíblia se adapta a culturas onde, às vezes, o padrão moral parece ser paradoxal ou contrário à Bíblia. Vamos rápido. Não sai daí. A gente volta já já. Seu Divaldo com Atenados na geral, num tema, num assunto que não é tão simples de se tocar. Eu acho que a gente vai ter que fazer ainda outros programas para poder desvencilhar e tocar em todos os meandros que ele engloba. que é pessoas que vêm ao Evangelho e se convertem, elas vêm com culturas da sua comunidade, da sua cidade e país, mas elas vêm também com culturas religiosas. A gente já falou que dentro do Evangelho existe um grande campo de flexibilização, sim, daquilo que a gente entende como uma cultura que pode se redimir, que talvez tenha uma raiz religiosa, mas o significado dela hoje não é nem um pouco religioso. nós fazemos, temos festas que têm esse tipo de raiz, Natal, Páscoa, Aniversário, Festa da Roça e por aí vai. Amigo oculto, meu Deus, tem crente que época de amigo, amigo oculto é de satã. São coisas que até podia ter no início alguma questão de você fazer alguma oferenda para um Deus oculto, mas hoje é um cara que não sabe para quem eu vou dar o presente, de quem eu vou receber. Então a gente consegue lidar e flexibilizar e redimir a cultura na qual nós vivemos. Agora, a gente entende que também a Bíblia, ela dá parâmetros morais até certo ponto de convivência e de conduta. Quando nós lidamos com outras culturas que não têm esses mesmos parâmetros, o que fazer? A gente tocou no último bloco sobre a questão da poligamia, a gente tocou um pouco e agora a nudez. Você vai para o meio dos índios, muitos estão nus. Se eu começar a pregar o Evangelho, eles se convertem. Eu vou falar para ele, olha, agora vocês têm que se vestir que vocês estão nus. Eles não têm a percepção pecaminosa que o meu olho tem. Será que eu vou ter que manchar a percepção deles para ter uma percepção pecaminosa do nosso mundo ocidental? Eu acho que eles devem continuar nus. Porque é um erro a gente dizer que existe uma ingenuidade deles, não existe. Existe... Mas nesse sentido, né? Existe pecado neles. Mas esse pecado vai se manifestar de uma forma que eu não conheço, porque eu não conheço a cultura. e aí a gente tem que falar para eles tomarem cuidado com aquilo. Porque existe uma moral que também é socialmente construída. Mais uma vez, comparando o cristianismo ao islamismo, por exemplo, no islamismo, a sensualidade está no cabelo. Então, seria errado você chegar num país muçulmano e dizer, não, você não precisa usar esse véu. Como no próprio judaísmo, né? Também. O judaísmo também a mulher dentro do local sagrado tem que... Os judeus ortodoxos, a mulher usa peruca, né? Porque só o marido pode ver o cabelo. Isso é cultural. Então, se um cristão chega num país islâmico, onde a mulher tem que tampar o cabelo, porque o cabelo é um modelo de erotismo, né? É uma figura erótica para o homem e manda ele tirar, essa mulher vai ser agarrada na rua, chincalhada, né? Enfim. Portanto, ele deve preservar essa cultura. Não deve mandar a mulher tirar o véu num país islâmico, como não deve mandar a Índia se vestir. Assim como Paulo, por exemplo, em Corinto, disse que lá naquela cidade, a mulher ter cabeça raspada era imoral. Por quê? As prostitutas da cidade de Corinto tinham cabeça raspada porque elas eram sacerdotisas cultuais a Deusa Afrodite. Por isso, a mulher tinha que ter cabelo grande. Mas esse ensinamento só servia para a cidade de Corinto. Então, a mulher hoje, ela pode cortar o cabelo? Pode. Qual é o princípio? Mas sabe que, desculpa, muito engraçado, você tocou nisso e me lembrou um pouco de... Eu sou da Assembleia de Deus. Por muito tempo, se teve a questão de usos e costumes de não cortar o cabelo. Até quando você vê uma mulher com cabelo muito grande, você fala, isso aí é assembleiana. É engraçado ver que a gente pensa que não, mas pode ter de alguma maneira algum fio condutor com essa cultura. É a interpretação errada desse texto. É a interpretação errada do texto. Durante muitos anos aconteceu isso. Exato. Eles não entenderam que era uma coisa específica da Igreja de Corinto. Era cultural. que o pastor falou. E aí foi a base, pelo menos com grandes amigos meus da Assembleia, todos eles se baseavam, a grande maioria, nesse texto para dizer que não podia cortar cabelo. Agora, você falando de cultura, por exemplo, de limite, eu acho que algumas coisas a gente pode ser flexível, outras coisas eu acho que é a hora do limite. Por exemplo, Natal. Natal a gente sabe que 25 de dezembro jamais Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro. Agora, se a data que culturalmente, aí a pessoa também chega a um ponto de ser um... Eu acho que é um fundamentalismo perigoso. Eu não comemoro Natal porque é dia 25 de dezembro. Todo mundo está comemorando. É uma festa. Aí eu vou ser o único chato. Aí ia ser chato. Daí ninguém vai querer ser cristão. Agora, eu posso comemorar diferente. Eu posso mostrar que Natal, para mim, realmente significa, pelo menos como memorial, o nascimento de Jesus. Agora, aí entra o limite. Para mim, eu já sou meio radical. No nosso Natal, já não deveria entrar com a Papai Noel, que é o usurpador de Jesus. Ele é o grande substituto porque o comércio, a grande coisa que divulga é o Papai Noel. Se a gente for ver o histórico do Papai Noel, um velho alcoólatra que entrou pela... Uma marca de refrigerante para divulgar a marca dela. É comercial. Exatamente. Comercial. E hoje, as pessoas cristãs, mesmo os evangélicos que dizem que... Ah, eu... Eu comemoro Jesus, mas eles falam mais de Papai Noel do que Jesus. Isso é perigoso. Não, eu entendo. Quando as nossas crianças vêm mais... Eu preferiria, como para mim um símbolo comercial, eu boto Papai Noel, mas eu tenho... Eu me protejo isso. Eu prefiro nas vitrines para vender tudo que eles vendem no Natal, ter imagem do Papai Noel do que um Jesus. Eu não gostaria de ver a imagem do Cristianismo comercializando produtos como muitas igrejas fazem hoje. as lojas não fazem, mas a gente faz por muitas vezes. Porque eu digo, André... Deixa eu... Eu lhe respeito completamente. Antes do Natal, a gente tem uma mania lá na nossa igreja. A gente mata e esquarteja o bom velhinho e mostra que ele é um mau velhinho, inclusive que não muda de roupa, ano nenhum. Ele nunca muda de roupa, está todo ano com a mesma roupa, não é nem criativo. Então, a gente esquarte... Não malha o Judas, malha o Papai Noel. A gente mata o Papai Noel e põe Jesus no Natal de cada família. Agora, a gente está falando muito da inserção do Evangelho nas culturas. Agora, deixa eu pegar o contrário que o debate hoje é o contrário disso. Quando as culturas entram dentro de uma igreja evangélica, principalmente no país como o Brasil. Então, se eu ganho um católico, um bandista condobecista, um muçulmano, um judeu, eles vão vir com as suas vestimentas, com os seus trejeitos, com os seus hábitos, com os seus costumes para dentro. Até que ponto um pastor deve falar não, vamos flexibilizar, está tranquilo ou não, está errado isso aqui. Porque isso contagia. Hoje, eu estava falando para vocês, mas hoje já vi igrejas, principalmente algumas neopentecostais, nada contra as igrejas neopentecostais, mas só fazendo referência na qual eu vi, onde ele fala o seguinte, vem aqui na igreja para pegar um toque de luz, um passe de luz para fechar o seu corpo. Isso eu vejo uma referência totalmente voltada às igrejas. dentro da igreja. Até que ponto é um entendimento de vocês que, entrando na igreja, a gente também tem que ter um filtro um pouco maior do que teríamos quando a gente leva o evangelho para as outras culturas. André, no meu ponto de vista, ocorre o seguinte, em muitos líderes, faltam para eles, eles serem ensinados, serem preparados para poder ensinar. Porque como que você vai ensinar se você não tem, você não está qualificado para ensinar? Bom, desde o momento que você teve um encontro com Jesus Cristo, a sua vida mudou. Houve uma mudança. meu exemplo, vou me usar como eu como exemplo. Eu saí do candomblé, eu fui tratado, fui orientado, cheguei cheio de costumes, cheguei cheio de vícios, cheguei cheio de manias, mas fui tratado com muita dificuldade. Você já te pegou no dia a dia, na vida pastoral, não agora, mas no início, tendo manias, talvez, da antiga religião? Com certeza. Se eu falar para você que não, eu estaria sendo hipócrita. Olha aí. Com certeza. Mas o que ocorria, quando eu me via naquele lá atrás, eu parava, epa, eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que ser um exemplo para aqueles que estão sendo orientados por mim, estão sendo tratados por mim. Não adianta eu querer ser o tal se eu estou cheio de falha. É mais fácil eu chegar na minha liderança, humildemente, me ajuda. Só que hoje, André, amados pastores, falta em muita liderança o chamado humildade. Não tem humildade. Então, igreja que o pastor se veste de branco, porque aquele culto é especial, você tem sal grosso, copo com água, isso tudo é sincretismo. Virou misticismo, entendeu? Com certeza. Nisso, nós temos que ser biblicamente ortodoxos, isso está fora da igreja. Até mesmo, você trazer bandeira de Davi, a arca da aliança, judaizar a igreja. Você judaizar a igreja. Também é um equívoco. Eu gosto do conceito de igreja, de estética de igreja dos puritanos, onde eles diziam o seguinte, a igreja deve ser composta de quatro paredes brancas e um púlpito. É isso, é minimalista. Ô, pastor, veja bem, o senhor tocou aí referente ao sal grosso. O sal grosso se usava e se usa, para quem está no candomblé, para quem está na Umbanda, no Espírito, para purificar o seu corpo. Só que, quem nos purifica? É o sangue de Jesus. E o banho de pipoca, que eu nunca entendi como é que pipoca ali. É para poder te purificar, jogar por terra aí, como diz lá, as situações. E o banho de azeite dendê. Para que é o banho de azeite dendê? Então, são situações que o povo evangélico tem que ser ensinado. Aonde está a falha, está nas lideranças? Forte, não, porque é aquilo, a gente, às vezes, só muda, você fala, eu pego um óleo ungido e faço a mesma coisa, às vezes que faço lá, só muda o item. A gente tem que ter muito cuidado, porque isso é uma influência. É perigoso. É aquilo, quando a influência se infiltra em liderança, o perigo é maior ainda. É verdade. Agora, o problema, quando se infiltra ou quando ele se permite infiltrar, porque isso se torna um marketing, lamentavelmente. Eu não acredito que todos os líderes que fazem isso que acreditam naquilo, ou é uma maneira de manipulação do povo, porque a fé é alguma coisa muito estranha, muito difícil de compreender a fé. Primeiro eu dou o passo, depois Deus põe o chão. Mas o ser humano, ele precisa materializar a fé, por isso que ele acaba se apegando em coisas para que a fé dele seja materializada. Então, a igreja acaba, ao invés de ensinar, como o pastor falou, induzindo a igreja a uma fé genuína, a igreja tenta dar coisas para o povo, ou como balinhas para calar a boca de criança, porque falta a verdadeira unção, falta a verdadeira experiência com Deus ou o novo nascimento, falta o avivamento genuíno, então eles ficam dando balinha para poder agradar as crianças. E o limite, às vezes, dependendo, claro, por amor a uma alma, ele pode ser mais flexível como ele pode ser muito radical. Jesus foi ao extremo, Jesus falou do limite, qual é o limite? Se o meu olho faz o irmão tropeçar, é melhor que eu arranque o olho. Então, o limite é até onde, na verdade, quando eu entendo que eu nasci de novo, o limite está condicionado à sua vida. Se você ou seu espelho e inspiração e reflexo para você e referência, eu tenho que ver se o que eu faço ou as minhas práticas não vão te induzir também a uma não mudança de vida. Então, se Jesus falou e chegou ao extremo, se o teu olho faz ou o teu braço, mutila. Mutila aquilo que leva o teu irmão a cair. Mutila aquilo que você pode induzir o teu irmão a tropeçar. Então, tem coisas que a gente faz que as pessoas olham e eu acho que não ajuda eles a uma mudança de vida. Deixa eu para um break. Como o próprio Halloween. O Halloween, que hoje está em tudo que é curso de inglês. Ou nós somos cristãos para mudar uma sociedade e sermos contra a cultura, ou nós estamos aqui apenas como uma religião. porque o Halloween vem, tem alto índice de sacrifício de crianças, né? Se for ouvir a história onde se acredita que no dia 31 de outubro abria-se os portões entre o mundo dos mortos e os vivos e o pessoal na Europa colocava doces e colocava guloseimas para que os espíritos fossem bem recebidos e se não fossem, eles causariam transtorno. se eles entendessem. E hoje não é um pouquinho isso? Qual o efeito do espiritual? Ou nós não acreditamos mais que o mundo espiritual é real? Não, perfeito. Mas também a gente tem que entender a interpretação cultural de outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Nos Estados Unidos já tem muita igreja que bota abóbora durante Halloween. Os caras botam abóbora porque eles entendem que aquilo é uma festa mais cultural do que religiosa como muitas outras. Mas André, tem igreja que o pastor está da folha de pagamento político? Não, não. Não, eu te entendo, mas eu não digo assim especificamente, eu digo como larga escala. Quer ver, por exemplo, uma coisa? E depois eu vou para um break. A gente sabe qual o significado e tem um entendimento do que é o carnaval. Você sabe que tem um monte de crente e pastor. Eu me lembro uma vez que veio um pessoal da TBN, maior televisão evangélica do mundo. Veio aqui, filmou com a gente, entrevistou a gente. Foi engraçado, quando eu vi no ar, eles editaram, botavam a nossa fala no estúdio e botavam duas telinhas, mostrando imagens do Rio. A maioria das imagens eram da sapucaí durante o samba, porque eles entendiam aquilo como uma manifestação cultural brasileira, porque eles não estão na nossa cultura e entendem fora. Às vezes também tem isso. Você quer importar algo de um país e tu nem sabe qual é a cultura deles e para ti não fere muito. Quer um bom exemplo? Desenho animado, Thor, tudo isso. Mitologia grega, isso é uma religião. Mas para a gente a mitologia é uma historinha bonita e a gente não tem problema nenhum. Mas se a gente fosse naquele país, caramba, é como se estivesse fazendo desenho de candomblé, de outras coisas, de entidades. E aí? Então até que ponto as outras religiões enxergam, importam, com festas e qual é a percepção que elas têm e claro. Eu falei isso com você porque outro dia eu fui levar a minha esposa para a voa Tati e é um pastor fazendo boca de urna. Aí eu falei, se pastor, você está fazendo boca de urna, você deveria, isso aí é quanto eu leio, você deveria dar exemplo. Aí ele ficou, parece que veio um fantasma. A gente vai para o Rápido Branco e daqui a pouco a gente volta. Infelizmente, está entrando tudo. Hoje cedo eu gravei com o bispo Alexandre Metelo. Ele é um cara que fala muito bonito, muito entendedor e eu vou recitar apenas o que ele falou. No dia a dia da igreja, André, existem duas coisas, que é ortodoxia e a ortopraxia. Um é modus operandi, como ele fala, o dia a dia da igreja, da vida cristã, e o outro é o que trata de doutrina. Nesses dois pontos, eu quero que vocês, rapidinho, se a gente parar para pensar, quais são as grandes influências ruins que vocês verem na ortopraxia e na ortodoxia de religiões externas para a nossa religião e também de influências nesses dois pontos também de outras regiões que a gente entende que não é maléfico, é algo cultural. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. No último bloco do Antenados, estamos falando um pouco sobre a influência que o cristianismo e a igreja evangélica recebe de pessoas que todo dia se convertem e vêm entrando em nossas igrejas. Eu não sei se, a gente já falou de algumas, mas se vocês conseguirem pensar agora da cabeça, dentro da ortopraxia, da ortodoxia, ou seja, do dia a dia, da convivência da igreja e da sua doutrina, quais são influências que vocês acham que, André, são absurdas, impossíveis, mas que a gente sofre e outras influências que a gente tem como natural? Vocês conseguem pensar em algumas nesses dois sentidos? No dia a dia da igreja, eu vou entrar num assunto que não posso deixar de falar, nós somos no mês de setembro. No Candomblé, é mês de herê, no catolicismo, é mês de Córnio e Damião, e em muitas igrejas evangélicas, é o mês de dar doce especial para as crianças, doce ungidos, porque as nossas crianças não terem nenhuma ligação com os herês, nem São Córnio e São Damião. Eu acho que é uma forma errada no dia a dia das igrejas que atuam dessa maneira, ou você ensina a palavra, ou você deixa de ser pastor, senta no banco, vai aprender a palavra que você vai viver muito mais. Eu estou falando, isso é uma coisa que não dá para redimir, André, assim como a gente faz, talvez, com festa de São João, faz festa da roça, beleza. Agora, São Cosme Damião, pelo que ele está falando, pela convivência, é algo que tem uma relevância e um peso espiritual muito complicado. A gente falar que a gente pode fazer a mesma coisa, ungindo doces? E detalhe, Cosme e Damião morreram para não se dobrar aos deuses da época, que eram cristãos. Ou seja, é como se você tivesse, defendesse uma filosofia de vida, André, cristã, e morresse para defender aquilo, e depois, nós faríamos exatamente o contrário. Quer dizer, imagina aquele grande dia de vão falar assim, adoraram divindades em nosso nome. Adoraram nós mesmos. Foi tudo contra a nossa filosofia de vida. Uau, bem colocado. Entendeu? Então, temos que ir lá na história. Tem até isso, como Jorge, como o Sebastião, um cristão também, todos os homens que morreram para não se dobrar a deuses da época e a imperadoras da época. E hoje se fazem imagens deles próprios e adoram envenenar. Eu posso falar como Maria também? Sim, também. Pode, claro. Exatamente. Agora, falando da sua pergunta, qual a influência da ortodoxia e da ortoplexia de outras religiões no cristianismo? Então, ortodoxia é doutrina e ortopraxia é prática. A gente pode dizer, na verdade, que não existe uma cultura cristã. O que existe são verdades cristãs. A cultura é a cultura de um país, de um povo, de um Estado. então está aqui. Somos todos cristãos. Agora, existe uma prática diferente, por exemplo, a vestimenta dele está de blazer. Ele está um pouco menos social, está de camisa polo e eu estou menos social ainda, estou de camiseta de malha. Ou seja, existe... Está barbudo. Barbudo. Tem tatuagem. Exato. Tudo isso vai funcionando. É prática. Está com cabelo fashion hoje. É, em gelo e tudo mais. Então, é isso. Gente, eu vou tirar o blazer. Me sentiu mais o totóxio tradicional daqui. A cor da sua camisa está muito bonita. Foi bom para diferenciar. Estamos combinando. Estamos combinando. É, diferenciar. Também a sua é muito bonita. Muito bom gosto. Mas é isso. Dizer que é mais espiritual o Zaterno é porque o cristianismo do Brasil foi influenciado pela Europa. Perfeito. Então, não tem nada de espiritualidade no terno nem na gravata. É a influência de uma cultura europeia, né? É, na verdade, um contrassenso num domingo de manhã. De sol, você está de terno e gravata num calor enorme. Ou num trabalho evangelístico na rua ao horário de meio-dia você terno. A gente está num país tropical, né? É loucura. Sei de um pastor que foi num churrasco uma vez e num churrasco. E quem criou o terno, pastor? Pois é. Foi o homem. O estilista que criou é um homem... Deixa para lá. Não, bom. Não, mas veio de uma rede da homossexualidade, é isso que você está falando? Por causa de vestimento de festa. Exato, e hoje é símbolo de espiritualidade para nós. Pois é. Até outro dia, a igreja evangélica não podia ter bateria, porque bateria era um instrumento que vinha do rock. Isso. Né? E hoje a gente colocou... Ou diziam que o rock era coisa do diabo, inclusive o novo convertido eu comprei um livro. Mas é aquilo que eu falo, às vezes... Rock é do inferno. Às vezes, talvez, alguma raiz de uma banda de rock que explodiu e aí ganhou notoriedade no mundo, tinha algum tipo de ligação. Exatamente. Eu estou falando, não é porque também iniciou com uma raiz espiritual que ele vai se manter para sempre. As festas estão aí para isso, a gente está falando disso. Natal, são festas que têm cúlio religioso e outras religiões que a gente trouxe árvores de Natal, não vou nem trazer. Mas muda o significado? Eu acredito que muitas coisas mudam o significado. E aí na prática, na ortopraxia, a gente é influenciado por isso todo dia. Por exemplo, um exemplo, o cântico congregacional, ele foi trazido, introduzido na igreja por Martinho Lutero, porque antes da Reforma Protestante, só existia um tipo de cântico que era tido como espiritual, que era o canto gregoriano. A congregação não cantava. Monges e padres formavam um coral na frente da igreja e cantavam em cântico gregoriano, no latim, naquele ritmo e naquela língua. Ninguém entendia nada. Lutero entendeu que a igreja, ou seja, a congregação tinha que cantar. Cara, isso foi uma revolução. Porque o que eles iam cantar? Eles iam cantar a música da cultura deles. MPB da época. MPB da época. O que Lutero fez? Uma música muito famosa dele é Castelo Forte, aquela Castelo Forte é o nosso Deus, que é uma música hoje de ritmo muito retrógrado. Só que, na época, essa melodia era de uma música de bar. Dizem que de até de bordel. De bordel. De bordel. O pessoal com cerveja na mão e aí batia uma taça na outra bebendo cerveja. Ele pegou essa melodia. Foi uma grande sacada dele. Pegou uma letra. Hoje é eu pegar o lepo-lepo e botar a letra cristã. O lepo-lepo. Isso. É isso. Falando português, claro. Exatamente. É isso aí. E ele pegou uma música chula, ralé. É isso que a gente está chamando de biblicamente ortodoxa, porque ele pegou uma doutrina bíblica e poderosa, que é da letra da música Castelo Forte, e culturalmente liberal. Ele pegou uma música de bar e aí botou Castelo Forte, botou a igreja para cantar. Foram dois escândalos. Um ritmo mundano e a igreja cantando. Isso revolucionou a igreja. A gente está chegando no final, pastores. Eu vou ter que marcar um segundo round desse programa, porque eu gostaria de abordar também a influência da igreja, da cultura da igreja. Não vou dizer da cultura evangélica, mas da cultura da igreja evangélica, das pessoas evangélicas. Na comunidade. Na sua comunidade. Que às vezes, eu acho interessante, mas muita gente fala mal. Quando eu ganhei agora as Olimpíadas, o Neymar colocou 100% Jesus. Eu vi um monte de pastor batendo. Eu falo, poxa, por que estão batendo? Por mais que ele não tenha um testemunho? Mas não é uma influência nossa no maior jogador de futebol do nosso país? Quem é que fale de Jesus? Se ele falasse de outra divindade, iam criticar. Iam criticar. Aí botou Jesus, criticaram mais ainda. Então, assim, isso para mim é uma boa influência, embora a pessoa não vá. Quer ver uma má influência? Quando eu vejo um líder, talvez político, religioso, ele pega um monte de dinheiro de propina e é filmado por uma câmera escondida, passou isso nos jornais, e o cara ora pela propina. Deus abençoe isso aqui, abençoe. tudo, mas eu achei que foi muito bom o conteúdo. Eu aprendi. Cada um no debate. O si só dá um debate. Obrigado, tá, professor? Obrigado. Obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado. Eu aprendi muito nesse debate de hoje, fui muito edificado, assim como você foi. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. até o próximo antenados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora balança pra lá e pra cá Ao som que contagia É a presença de Deus aqui neste lugar Tchau, 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 tchau.